E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal, a fazer parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está rolando no canal Oficina GTI, clica onde está escrito inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação para receber o momento exato que eu esteja postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então pessoal, hoje graças a Deus estamos aqui fazendo mais um vídeo para vocês. Quero agradecer a todos aí primeiramente aí, pelo carinho, pelo quanto o canal está crescendo, o quanto está chegando gente nova aí no canal, certo? E também informar vocês que ontem, para quem acompanha nós aí, a gente não postou o vídeo, pois graças a Deus eu venho trabalhando bastante pessoal. E não tive tempo de fazer um vídeozinho ontem para vocês. E hoje eu vou adiantar esse serviço aqui e já vou fazer um vídeozinho para vocês. Cada vez que a gente vai fazer um conteúdo, envolve um tempo a mais que a gente fosse fazer o serviço normal. A gente tem que se dedicar a duas funções aí, né? E graças a Deus, como a gente vem trabalhando bastante, muitas vezes não está dando tempo de eu fazer o conteúdo aí. Mas hoje é o dia, hoje vamos fazer um para-choque pessoal. Vamos fazer o para-choque para esse mini bug aí, fapinha, banheirinha. Para quem acompanha o nosso canal aí, já sabe que bugzinho é. Ele está sem os dois para-choques, muitas vezes é mais fácil a gente construir um novo do que a gente recuperar uma peça usada, né? Graças a Deus também a gente tem ferramenta aí e pode estar fazendo um para-choque. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, eu vou utilizar esse cano que está aqui no chão, já vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar agora que aí vocês já veem aí o cano que eu vou estar utilizando aí, ó. Esse cano que a gente vai estar utilizando aí, ó. Aqui eu tenho uma meia barra de três metros aí. Termina aqui, certo? E eu vou estar utilizando ela para nós fazer o para-choque do mini bug, fapinha. Só que acontece o seguinte pessoal, eu não tenho essas medidas, agora mesmo eu acabei de entregar um bugzinho no cliente, poderia ter medido, mas acabei esquecendo, como eu disse, a correria de serviço, às vezes não dá tempo. Mas não é uma coisa difícil, a gente vai fazer quatro dobras no tubo. Vamos fazer uma dobra para cá, uma dobra, ou melhor, vamos fazer uma dobra para cima e uma dobra lateral. Tudo que nós fizer nesse lado aqui, nós temos que espelhar para o outro. Então a gente tem que estar fazendo e medindo os ângulos das curvas, para ficar uma peça bonita, uma peça aparelha, para não ficar uma peça feia e fora da dimensão aí. A minha ideia é fazer o para-choque que ele fique mais ou menos nessa linha aqui do bug, certo? Então para isso, eu vou pegar esse tubo agora e vou fazer a primeira dobra e já vou mostrar para vocês. Lá, naqueles dois pontos lá, pessoal, lá tem outra fixação igual a essa aqui. Depois a gente vai estar utilizando uma barra chata aí, para estar espelhando... Para estar espelhando também as duas chapas de fixação do para-choque. Pois quando vai se fazer uma manutenção ou até mesmo uma pintura, solta dois parafusos aqui e dois parafusos lá. Esses parafusos, ele pode ser 516, que é polegada, ou M8 aí, certo? Então eu vou fazer a primeira dobra aí e já volto aí. Então pessoal, já fiz a primeira dobra ali, certo? Aí para vocês verem como ficou a dobra, certo? Filé. Deixei ele um pouquinho maior para a gente poder acertar o tamanho aí. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer a outra dobra aqui de cima, certo? Para ele ir para lá. Então agora eu vou ali fazer a outra dobra e já volto aí de novo. Tá, pessoal? Já fizemos mais uma dobra aí, ó. Aí para vocês verem, ó. Certo? Então o que acontece? Agora ele só está grande ali, ainda não cortei, eu não vou cortar agora. Mas a ideia é que ele fique assim, ó. Certo? Mais ou menos nessa linha. Então, agora eu tenho que acertar o tamanho. Eu quero fazer ele inteiro, eu não quero fazer ele em duas partes. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Ó. Lá se vai o cano. Ó. Certo? Então eu quero fazer ele inteiro, eu não quero fazer emenda. Eu poderia fazer ele em duas partes. Dobrar outra peça agora, daquele tamanho ali. E cortar no meio e emendar. Porém, eu gosto de fazer as peças inteiras. A grande maioria do pessoal faz para ser um pouco mais rápido. E às vezes, o pessoal acaba atorando para ficar mais prático de fazer o serviço. Mas em termos de qualidade e de estética, eu acho melhor fazer inteiro. Claro que dá para nós fazer uma emenda filé e fica bom também. Porém, envolve soldo, envolve preparação, acabamento para depois pintar. E a peça inteira, eu acho que fica mais filé aí. Certo? Então eu vou dobrar agora o outro pedaço. Vou fazer a medição entre pontos. Das duas partes ali, ó. Ó. Vou ter que medir dali, do meio ali, até o meio lá. Para mim achar a dimensão dessa peça. E depois, eu já faço o restante das curvas aí. Então pessoal, está nascendo o para-choque aí, ó. Já fiz três dobras. Para baixo, para o lado e para baixo de novo. Agora eu tenho que fazer a mesma dobra que eu fiz aqui. Nesse outro lado, no mesmo tamanho. Na mesma dimensão. Então, se a gente for analisar o cano aqui, ó. Lá vai o cano e o cano vai tomando forma. Deu um para-choque aí. Certo? Vamos fazer o restante? Segura no vídeo aí, então. Então pessoal, fizemos as outras dobras aí, ó. Agora, o cano está indo lá para baixo, ó. Como vocês podem ver, ó. Agora a gente vai medir ele para cortar já esse tamanho aqui, para não ter perda. Perder só o tamanhozinho que vai sobrar ali. Para isso, agora eu vou fazer o alinhamento. E já vou passar na lixadeira aí. Para ver o tamanho certinho que vai ficar. Mas antes disso, deixa eu puxar ele para cá, ó. Todo aquele cano que tinha ali. Ele vai se terminando. Ó. Certo? Ele vai se terminando. Até chegar o formato desejado aí. Então pessoal. Está aí a peça. Dá para se dizer que pronta as dobras. Pronta, né? Olha para vocês verem como é que ficou, ó. Certo? As duas dobras laterais direita. E as duas dobras laterais esquerda aí. E aqui embaixo. O restante do tubo. Ó. O restante do tubo. Que nós fizemos. E agora com esse outro pedaço a gente vai fazer o da frente aí. E lá vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Ó. Agora só tem que acertar as duas pontas deles lá, ó. Os dois tamanhos das pontas. Aquelas pontas lá, ó. Não consigo mostrar para vocês, ó. Essa ponta aqui e aquela outra ponta lá. Eu tenho que acertá-las iguais. Mas para isso eu tenho que fazer os dois espelhinhos que vai parafusado ali, ó. E aí eu vou ver se eu vou fazer ele mais afastadinho. Ou se eu vou fazer ele mais juntinho assim. Aí vamos ver o que a gente vai fazer na sequência aí. Então um videozinho desse aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o like para nós. Comente. Compartilhe. Um videozinho desse aí, pessoal. Que a gente faz aí, ó. De... Tá dando na casa aí. Vai dar uns 13 minutos. Esse videozinho leva uma hora para ser feito. 50, 60 minutos aí. Para ser feito esse videozinho. Se eu estivesse fazendo só o para-choque, eu conseguiria fazer mais. Trabalhar mais, digamos. Por isso que às vezes um video... O pessoal às vezes acha que é mole fazer um video. Mas não é tão fácil. Isso que é um video que não tem produção. É um video brutal. Dá para se dizer. Do serviço da GTI aí. Então agora na sequência. Vamos fazer o da frente. E eu vou mostrar para vocês. A parte de trás. Não sei se vai ser no próximo video. Mas aí em seguida a gente vai fazer outro video aí. Mostrando como fazer o alinhamento dele agora. Para ele ficar retinho aqui em cima. Certo? Esse foi mais um video. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí. Quem gostou. Comente. Compartilhe. Obrigado a todos mais uma vez de coração. Que estão acompanhando a oficina GTI aí. Acompanhando o nosso canal. Tenham todos uma boa noite aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo video. E... Fui! Fui! Fui!